Uma história de ascensão e queda, é isso que você vai ver nesse vídeo. Por onde anda e o que aconteceu com o ator do seriado Ilha da Fantasia? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para você receber novas notificações. O pequeno ator Hervé-Venrichais nasceu em Paris, na França, no dia 23 de abril de 1943. Ele iniciou sua carreira como pintor em Paris, mas a disciplina exigida na profissão o fez se afastar dela. Ele resolveu então ir morar nos Estados Unidos em busca de espaço como ator. Seu papel mais famoso no cinema foi no filme de James Bond em 007 contra o homem com a pistola de ouro. Ele vivia Nick Neck, o capanga do vilão Francisco Escaramanga. Na televisão, ele ficou conhecido pelo personagem Tatu, da série Ilha da Fantasia. Além disso, ele teve uma aparição rápida no filme Aperte os Cintos, o piloto sumiu parte 2. Apesar de fazer parte fundamental do sucesso da série Ilha da Fantasia, Villechais foi demitido nos últimos anos do programa. Ele mergulhou em período de depressão e alcoolismo. Sua demissão esteve relacionada a uma questão salarial, mas pode ter contribuído com acusações de assédio sexual praticado pelo ator durante as filmagens. E também costumavam dizer que ele tinha um gênio difícil de lidar. Em relação ao seu lado de assédio sexual, o próprio E007 Roger Moore fez uma declaração, abre aspas, Quando estávamos filmando em Hong Kong, ele ia aos clubes de mulheres com uma lanterna e apontando para todas, dizendo assim, Você sim, você não, você sim, você não. Quando eu perguntei com quantas mulheres ele havia dormido, ele disse 35. Eu disse para ele, não se conta o que você pagou. E ele disse que às vezes, mesmo pagando, as mulheres o recusavam. Além de se envolver com álcool, ele teve problemas com seus órgãos internos, que apesar de ser um homem pequeno, tinha órgãos do tamanho de um humano de estatura normal. Com o passar dos anos, os órgãos foram se comprimindo, fato que provocava dores insuportáveis ao pequeno Rever. No dia 4 de setembro de 1993, Rever escreveu um bilhete, gravou uma fita com uma mensagem de despedida, e ele cometeu um suicídio. Ele deu um tiro no próprio peito, em sua casa em Hollywood. Rever tinha apenas 50 anos de idade.